Bom, pessoal, tava rolando um papo ali da Bia com a Isabela em relação ao Matheus, né? Isso tá virando bastante assunto, né? Tá dando muito assunto essa questão de relacionamento dentro da casa. A Beatriz parece que tá querendo fazer uma ponte. Às vezes eu acho que ela pensa até no quesito jogo, mas ela faz essa ponte num modo de relacionamento, né? A gente vai ver ela e a Isabela conversando aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, a gente vai entender melhor o que tá acontecendo e eu vou tentar passar pra vocês a minha visão sobre isso, tá bom? Então, bora lá. É, ele gostou, ele se moveu muito com a Anny aqui dentro. Muito. Que legal. Nossa, quando a Anny terminou com ele, ele ficou mal. Ah, eles terminaram mesmo, né? Foi, chorou. Ah, foi, foi terminou mesmo. Ele chorou, a Anny chorou, foi o rosto da peste. Ô meu Deus, tadinhos. É. E ele, Matheus, se entrega. Que também é difícil, né? Encontrar isso hoje em dia. É. Pessoas verdadeiras. Aí a Bia começa a falar bem pra caramba do Matheus, né? Como se o Matheus, de fato, fosse o ser perfeito. E aí, o que eu acho que acontece? Já tá rolando um clima entre os dois ali, de fato. Matheus e Isabelle. Algo que já era meio que esperado. De maneira bem sutil. Você tem que querer muito enxergar pra você, de fato, ver aquilo, né? Mas acontece. E aí, parece que a Isabelle dá uma comemoradinha interna, né? Quando ela lembra que, de fato, houve o término. Porque acho que, na cabeça dela, tinha acontecido o fato da Deniziane sair e eles ainda estarem juntos. Mas não. Ela terminou antes. O que eu acho que tudo que ela fez com o Matheus foi em relação de jogo, tá? Ela queria, ao mesmo tempo que não queria. E o fato de querer, eu acho que era muito mais pelo jogo e não sentimento. Já ele não. Eu acho que ele, sim, era sentimento. Uma visão minha, tá? E aí, agora... Será que a Isabelle gostou da ideia? De lembrar da ideia de que, de fato, ele não tem nada com a Deniziane? Que, de fato, acabou dentro do jogo? Dentro do Big Brother Brasil? Enfim, não sei. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho que a B está tentando unir os dois mais no quesito jogo mesmo. Pra trazer a Isabelle, de fato, pro lado deles.